Fala meus queridos americanos, seus amigos bem-vindos a mais um vídeo aqui de America Truck Simulator Hoje estamos aqui galera para fazer nossa primeira viagem Desde quando lançou é a primeira vez que eu vou dirigir o novo Volvo VNL Esse novo veículo entrou aí na última atualização do America Truck Simulator galera Olha que lindo esse caminhão da Volvo galera E olha aqui, caraca mano, isso aqui é um hotel 5 estrelas meu amigo Caramba, e o volante lembra muito pouco o Volvo FH cara Cruzes Vamos abrir aqui as janelas Deixa eu ver para que lado que eu vou Eu acho que tanto faz né Tanto faz Primeira vez aí galerinha então Ó Opa Esse apito eu acho que foi do sensor de ponto cego ó Eu acho Tem umas tecnologias novas aí hein Caraca, deixa eu só fazer um Mexer um pouquinho aqui no Aqui Caramba mano, olha esse painel Que top cara Lindo, lindo galera, eu ainda não tinha Feito uma viagem aí com esse novo Volvo ó Caraca, ficou incrível galera Muito bem família, estamos aqui então no mundão do America Truck Simulator Você curte America Simulator, America Truck Simulator Se você é fã dessa franquia e gosta aí dos vídeos galera Já deixa aí nos comentários aí meu amigo, já deixa aí O que que você achou desse lindo Volvo VNL aí galerinha, ó Passando na tua tela Nossa viagem hoje consiste em 446 quilômetros cara Eu achei muito Muito quilômetro rodado Pra pouco dinheiro, olha só 3.400 aí praticamente Olha isso cara E pelo jeito é só 12 marchas Caramba galerinha Adorei de verdade o volvão Vamos esperar sair aqui da Aê Na rodovia Esse Volvo VNL galera Ele entrou Quase junto aí com a Com a mesma época aí que entrou Que entrou O MAN TGX O novo MAN TGX TG3 No Euro Truck Simulator 2 E eu muito tempo né galera Muito que não trazia aí a America Truck Simulator Então hoje estamos aí Nessa lida aí galerinha Estamos aqui num território novo tá Esqueci o nome E saímos de Riverton 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 Da onde a gente sai E a gente tá com uma carga Particularmente Particularmente aí leve galera Não é uma carga muito pesada não hein Se não me engano é peças automotivas Vamos pra Grillings 3 toneladas aí de peças automotivas Vamos fazendo o nosso desvio aqui ó Pelo que eu vi Não tem semáforo Cidadezinha pequena Caraca Que volvão Delícia de dirigir galerinha Eu realmente deixei passar batido Na época ali que lançou Eu fiquei Eu pensei comigo Eu vou Eu vou trazer umas gameplay E testar esse novo volvão aí né E acabei deixando Deixando assim Fui trazendo outros jogos galera E acabei deixando um pouco de lado ele Mas Que barbaridade galera Que Sensação boa De dirigir esse caminhão aqui hein Oi nós estamos passando Por uma rodovia Que eu não tinha passado ainda Pode ver que a gente tá meio entre Montanhas Olha isso Meio que uma Uma região bem montanhosa galera Eu ainda não tinha Não tinha passado realmente aí Por esses lados aqui Que lugar bonito Cara Mas tem Cara Eu acho que o American Truck Eu queria ver essa Essa parte da paisagem Aqui ó Não vi no mapa Que tinha um Desculpa aí Amigo Eu gostei da região Aqui Sou de muito longe Valeu Vamos ver Olha aí cara Olha aí cara My God My goodness Parque Estadual Boysen Olha o trem passando lá galera Pegamos bem a hora Top Cara Eu acho que o que ganha O que ganha aí O espectador Ganha o jogador Nesse game aqui galera Olha isso mano Que maravilha Vamos pegar a estrada de novo aí né Eu acho que o que ganha O coração de muita gente aí É essas paisagens aí galera Essas estradas assim ó Esse tipo de De trajeto Que faz aqui Você sente mesmo na América Que nem filme de caminhoneiro americano galera Ai eu tô doido pra pegar uma carga Uma carga pesada galera Pra andar com esse Volvo aqui hein Porque 3 toneladinha Não é nada pra ele hein Uma paradinha ali ó Nossa meu Acho que é incrível demais Viajar por essas regiões aqui No America Truck hein O que cativa a gente É as paisagens mano Pode ser o caminhão O tipo de Que na verdade o objetivo aqui É o mesmo do que o Euro Truck É o que? Fazer viagens aí com o caminhão né Fazer entregas Vamos reduzir aqui ó Só que as paisagens Ganham o coração de muita gente aí galera Termopolis É o como Alguma coisa de termos aí hein Isso aqui é novo pra mim galera Eu não tinha Passado por essa rodovia aqui ainda Vamos pegando aqui a esquerda Aí esse Volvo aqui ficou Ficou lindo cara né Essa cor aqui vermelho hein Vermelho Ferrari Será que é só pra direita que eu posso ir? Só Pô e ele é muito Tem uma estabilidade muito bacana cara Muito firme Muito boa mesmo Estamos aí com 77 mil então galera Na nossa conta Lembrando que nós temos aí um motorista Trabalhando Uma motorista trabalhando pra nós né No nosso Frigate Line Que é um caminhão novo Comprei esse caminhão aí novo Então botei ela pra trabalhar Acho que ela já fez Umas duas entregas aí pra gente Caímos na estrada de novo galerinha E vamos ver A gente precisa chegar aí Nos cento e quatorze Cento e poucos mil Pra gente comprar mais um caminhão Aqui no American Truck Eu achei um pouco mais difícil Cara Essa parte aí de De conquistar aí Comprar caminhão e tudo Eu achei Achei um pouco mais difícil Que o Euro Truck Na verdade Tudo esses caminhão que a gente joga Tanto esses modelos no Euro Truck Quanto aqui no American Truck A gente Joga no câmbio manual né Porque É bacana É legal É gostoso você passar marchas né Reduzir no tempo que você quer Avançar a marcha No tempo que você quer né Mas a gente Tá ligado né Que esses caminhões aqui Esses caminhõezinhos aqui do futuro Esses caminhões novos A gente tem que botar na cabeça São caminhões automáticos né Só não inventaram Não sei se já não inventaram né O caminhão que estaciona sozinho A gente já tem o carro que estaciona sozinho Faltou inventarem só o caminhão Mas não duvido que já tentaram fazer isso daí Um caminhão que estaciona sozinho Porque hoje meus amigos O caminhão aí praticamente faz Faz quase tudo né Até quase dirigir sozinho Ele já faz Tem que me ligar aqui ó Porque Nossa meu Olha que Top essas estradas Pra gente viajar E como a instabilidade dele Tá muito baixa Pra mim não fazer Cagada E tombar aí o caminhão né Mas adorei essas paisagens Dessa viagem aqui de hoje hein galera A gente não tinha passado Por essa rodovia aqui ainda É uma rodovia impassável Não passei aqui ainda Nossa cara Que volvão da hora E esse toquinho de carga Aqui ainda ó Vai facilitar muito ainda ó Olha o tamanho cara Top 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 galera Passando por mais um breuzinho de cidade Não é possível que a minha funcionária Não vai me trazer nenhum Nenhum faz-me rir aí Nem um pouquinho Já faz hora que essa malandra Não me traz nada hein Olha o Aron Arrombado O que que é aquela placa amarela ali Eu tô curioso De ver aquela placa amarela no mapa Tá verde ó Passei no verde Ali ó O que que quer dizer ali ó Não sei o que 789 Warning Ah Não me lembro Não consegui enxergar Meio tanque Eu acho que eu Acho que eu consigo chegar Com o meio tanque hein Não é possível Não é possível Nossa recém peguei o caminhão E já tô estourando Oh Mas é que é muito estranho galera A carga é muito levinha E a gente tá acostumado Sempre a pegar cargão pesado Muito bem Chegamos aí a casa dos 230 km aí Um pouco menos Vou ficar de olho no diesel ali Mas eu acho que Vai dar tranquilo Cara esse caminhãozão aqui Num Num reboquezão Bruto aí hein E nós aí por falar em câmbio galera Em coisa Cara eu acho que eu Em modo automático Em coisa Vocês acreditam Vocês acreditam que eu acho Que eu Não peguei ainda Caminhão aqui No modo automático Seja no America Truck Ou no Euro Truck Tipo Pra Sem precisar Botar a mão no câmbio Só né Deixar ele no modo automaticão mesmo Falar pra vocês Eu acho que eu não Ainda não fiz essa proeza aí Desde quando eu tive o volante Galera Até porque Eu me Epa Eu me acostumei bastante Com o negócio do câmbio Até esse tempo Um colega falou Que comentou aí Nos comentários De um dos vídeos Que Ele tinha só o volante Jogava bastante Euro Truck America Truck Com o volante Os caminhões No modo automático E aí Quando Vai O que aconteceu lá Ah Eu não acredito Que eu fiquei na mão Ai Meu Pai Eita Agora a polícia Tá ali E o pior Ó Eu acho que é o sensor De proximidade Ali do retrovisor Ó Ou do caminhão mesmo Sensor de ponto cego Ó A mulher na boleia Ali ó Eles tem tipo uns Uns sensores Né Um negócio assim Aí Vamos ver se tá isso Consegue Bateu Pega E daí O meu colega Aí né Inscrito no canal Aí comentou Nossa Lucas Eu joguei muito tempo Só com o volante Sem o câmbio Cara Comprei o câmbio Agora Mas tô apanhando Bastante Não tô conseguindo Acertar E tipo assim Galera É normal Sabe Tipo Mesma coisa Tipo A pessoa Que Vai jogar Pela primeira vez Tipo que nem Joguei pela primeira vez Com o volante Só que É mais fácil Pra quem Já tinha só o volante Eu acho Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Pode parecer Pode Ah tá Aqui pode Pode parecer Que não Galera Mas por exemplo Eu tive Eu já Peguei o volante E o câmbio Na verdade Foi um Presente dos dias Dos pais Que eu ganhei O volante E o câmbio Mas O que acontece Eu quero dizer assim Eu quando eu via Os caras jogando Nossa cara Que fácil Que coisa Deve ser muito top Muito prático Jogar Com o volante Ali Tipo Você pode passar Ah tá Beleza A gente não precisa parar Na balança Então Sinal verde Ali ó E o que que acontece Então Era muito difícil Cara Vocês que me acompanharam Aí Né No início Aí Das gameplay Com o volante É ruim Cara Não é fácil Não Você Pegar o jeito Da coisa Até você acertar Né A questão De configuração Sensibilidade Essas coisas Depois Você acertou Vai embora Então Eu já peguei Duas bombas O volante E o câmbio Então Pra pessoa Que já tinha Só o volante Então Ele já se Ele já Se ambientalizou Já se Se Tipo Se Acertou Com o volante Né Porque cara Não é fácil Mano A primeira vez Que eu fui jogar Era muito complicado Você manter o caminhão Na pista Você Saber a hora De virar Apesar de ser Um jogo De simulação Nessa parte Me pegou bastante Sabe Era muito ruim Pra manter na pista Até hoje É Um pouquinho Mas você vai ajustando Ali Vai ajustando Aqui Vai pegando O jeitinho Ali O jeitinho Aqui E aí você Consegue Então a mesma coisa É a questão Do câmbio O colega Não tinha o câmbio Se adaptou Só jogando Com o volante Né O caminhão No automático Mas Cara Eu acho Que é aquela coisa É ir jogando É ir Ninguém nasceu Sabendo Então Eu já Eu já peguei Duas partes Complicadas Que era o câmbio Nossa Mano Quem lembra De nós No início Cada Engasga Gato Não tinha Transmissão Se o caminhão Terminava a viagem Mas não tinha mais Transmissão Nas engrenagens Já tinha ido Tudo pro saco Vou passar Pra cá Então eu acho Que é uma questão Assim De hábito Sabe galera É pegar E É errando Mesmo Entendeu E eu não tava Nem não galera Se eu tava Engasgando gato Se eu tava Enforcando Marcha aqui Era gravando E postando Pra vocês aí Do jeito que eu ia Era o jeito Que vocês tem que saber Que eu ia Não tinha que ficar Mascarando Ou escondendo Nada não Se nós sabia Nós sabia Se não sabia Nós ia aprendendo Mas cara É muito boa A experiência De câmbio E volante Por mais que Os caminhões Hoje são tudo Caminhões automáticos A experiência A sensação É única Meu Deus Mas tem Vilarejo Lauren Laurel Nossa Não é nem Não é nem Lauren É Laurel Fazer uma corujinha Seca aqui Para Bilingues Já vi uma placa Aqui ó Bilingues Ó Sensorzinho Apitando ali Chique Chique Bacanizado Ó Nota 10 Cara Para esse Volvão VNL Aqui hein Muito top Já a viagem Galera Poderiam pagar Um pouco Mais Aí né Achei Fraco O pagamento Aí hein Opa Muito bem Eita Nós Galera Deu Bratz Deu Bratz Welcome Montana Bem-vindo A Montana Eita Peguei Fila Pare Pare Na estação Ó Alguma coisa Apitou Aí hein Nossa Só Volvo Ali Galera Ó Aô Seu Balanceiro 16 Tá liberado Ó Ó Ó Lá O outro Não vai parar Não Tá Parou Bonito Ó Uma Zona De parada Aqui ó Pra caminhoneiro Daquela Descansada Nossa Gostei 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 Da Nosso Trajeto Aqui Era Uma estrada Que a gente Não tinha Passado Ainda Era É um Trajeto Nós Não tínhamos Passado Ainda E cara Aí Deslumbrante Show De bola Pouco Menos 50km Aí Mais uma entrega Feita Eu tô achando Estranho Galera Eu vou ter Que dar Uma olhada Ali A mulher Não tá Mais me Trazendo Dinheiro Não é Fica Que ela Pegou Uma carga Tão Tão Longe Assim Não Pode Ser E eu peguei Uma carga Aí galera Nessa Quilometragem Aqui Numa carga Especial Meu amigo Vixe Ó Eu tinha Faturado Bastante Uns 12 mil No mínimo 10, 12 mil Vamos pegar Um desvio Ali ó Cara Cara Isso aí Já era Banastag Quase 100 mil Já Acho que É a terceira Terceira viagem Que eu pego Já aí Pra gente Fazer E a Mardita Ainda Não me Deu Um Moneys Semáforo Verde Essas carguinha Essas carguinhas Cara Nem me Preocupem Em Em olhar Na verdade A gente Olha Mas ela É tão Pequenininha Que nem Precisa Se estressar Em Se vai Pegar Em Meio Fio Ou Pegar Em Alguma Coisa Pegando Desvio Aqui Sinal Verde Pra Nós Dar Uma Desviada É Olha Os Bug Ali Olha O freio motor do bicho é bruto, hein Tomara que nós não demore muito Não tenha muita gente na nossa frente, hein Tá louco o negócio, hein Chegar aí e jogar a carga pro chão, hein Olha os 18 wells Off Howling Vamos lá, a gente quer os noventinha, né Ah, e agora Por ali não vai ter entrada Olha só que povo bagaceira Eles me colocaram pra entrar ali no lugar Ah, eu não vou conseguir estacionar não, hein Muito pouco espaço Pra mim manobrar Ah, pode ser que nós dê conta Opa Deixa eu ver qual que era Ah, é no daqui Será Oh, e ele Eu ia falar Parece nem tá engatado na quinta roda Será Será, rapaziada Eu acho que não vai ficar verde não, hein E não é que ficou verde, galera Cara Lindo, 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 lindo Mesmo, galera Achei sensacional o vovão, hein Cara, eu não sei o que aconteceu com a minha Com a minha funcionária ali Eu vou ter que dar, ó Uma bisoiada ali Pra ver o que que tá acontecendo Gerente de motoristas aqui, ó Helena Ah, ela tá chegando, ó Ela tá chegando É, pegou uma carguinha longa, ó Tomara Tomara que ela dê uma grana pra nós, ó Já estamos aí com 81 mil Isso aí, Sagrada Família Obrigado por acompanhar nós no vídeo de hoje, então Dê no like, fica comigo E até a próxima jornada aqui nas Américas Fui!